Uma vez um potrinho pai Era uma vez um negrinho só Quando o potrinho fez-se podro o negrinho Continuou pequenininho e cada vez mais só Foi uma vez uma carreira grande E o corredor era um negrinho só O baio raio tropeçou na praia Libras de ouro Se fizer um pó e um negrinho só Acenda as velas Quem não sabe o resto Da velha história Que eu cortei ao meio E ao pé nas velas deste fumo em rama Para o negrinho do pastoreio Galopa, lope, galopa Cavalo de assombração Baio raio, pelo de lua Risca a chispa na escuridão Baio raio, pelo de lua Risca a chispa na escuridão Baio casco, fica o rastro Passa vulto, fica o susto Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Uma vez, numa carreira grande E o corredor era um negrinho só O baio raio tropeçou na raia Libras de ouro Se fizeram só E o negrinho só Acenda as velas Quem não sabe o resto Da velha história Que eu cortei ao meio E ao pé das velas Deixe fumo em rama Para o negrinho Do pastoreiro Galopa, alope, galopa Cavalo de assombração Baio raio, pelo de lua Risca a chispa na escuridão Baio raio, pelo de lua Risca a chispa na escuridão Bate o casco Fica o rastro Passa o fruto Fica o susto Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu É... Ava Risca a chispa na escuridão Risca a chispa na escuridão